Olá, estamos começando mais um programa Tata Vênia pela Rede TV. Este programa que tem a direção executiva do Dr. Arnoldo Valdifilho, com o apoio do site jurídico Amo Direito, e o nosso convidado de hoje é uma das figuras mais expressivas do direito, especialmente do direito penal. Uma das figuras mais importantes da magistratura brasileira. Trata-se do desembargador Nelson Messias de Moraes, que atualmente preside o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Dr. Nelson, seja bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria. Obrigado. É uma alegria estar com você, Luiz Flávio. Em primeiro lugar, vamos conhecê-lo um pouco mais. Onde é que o amigo nasceu? É mineiro? Eu nasci nas veredas, nas veredas do Guimarães Rosa, em João Pinheiro, e fui ainda muito novinho para Patos de Minas, onde passei a minha infância e boa parte da minha juventude. E sempre viveu com o pai, a mãe, essa infância, juventude? Na juventude, eu tive que ir para Belo Horizonte estudar, porque à época não tinha uma faculdade de direito em Patos de Minas. Então, tive que partir para buscar os meus sonhos. Mas há o primário, aquele tempo ginásio... Primário, ginásio, colegial, todo em Patos de Minas. Todo em Patos de Minas. Durante esse período, já acalentava o sonho de estudar direito e isso tinha alguma razão? Como é que aconteceu essa vontade de estudar direito? A minha vocação foi forjada no Fórum de Patos de Minas, que com 15 anos de idade fui trabalhar como office boy, fui ascendendo na carreira até chegar a escrivão substituto, quando fui para Belo Horizonte. E eu tinha uma admiração profunda pelos juízes que labutavam naquela comarca, como o Deiró Eunapio Borges Júnior, irmão do João Eunapio Borges, o grande jurista, e o doutor Rubem Soares. Então, eu vi aqueles homens introspectivos, sensíveis, preparados, e fui conhecendo um pouco mais do que era o direito, porque eu era um jovem muito curioso. Eu aprendi a datilografia sozinho, dentro do cartório, depois aprendi a lidar com os processos também sozinho, e eu gostava muito de fazer a leitura dos processos. E me encantei com o direito ali, ainda muito jovem. Aliás, o desembargador fala uma experiência que teve, e eu sempre digo isso aos estudantes. Quando você estiver fazendo o seu estágio profissional, estiver trabalhando no escritório, não seja um mero levador de petições até o protocolo e devolve para o escritório o serviço cumprido. Vá além, leia a peça, tenha curiosidade, pergunte sobre aquilo. Isso faz parte do aprendizado. Então, quando o desembargador diz que lia os processos, essa curiosidade é que amplia os horizontes, a visão, inclusive, de ser humano, não é, desembargador? E, às vezes, até foge a vocação, porque, na leitura, ele vai conhecer determinados aspectos que, se ele não tivesse tido essa curiosidade, ele não teria esse conhecimento. Portanto, a curiosidade, a vontade de crescer, de ascender na vida, é fundamental, quando você fala para os estudantes de direito, saibam que há espaço para todos, desde que cada um cumpra o seu papel, se esforce e buscar o caminho reto na vida. E a faculdade de direito foi em Belo Horizonte? E eu estudei numa cidade ao lado de Belo Horizonte, chamada Sete Lagoas. Sete Lagoas. E é a faculdade de direito de Sete Lagoas? A faculdade de direito de Sete Lagoas, aliás, uma excepcional faculdade, é a Fundação Monsenhor Messias, que eu tenho orgulho muito grande de ter sido forajado na minha formação, ali, naquela faculdade, com grandes professores, dos quais tenho recordações que me levam, às vezes, a muita alegria. Era só sala de aula ou tinha atividade acadêmica, diretório acadêmico, essa atividade da vida acadêmica que ferve durante o período em que estamos estudando direito. Tinha sala de aula e tinha também o diretório acadêmico, que eu gostava mais de ser de bastidores. Às vezes, orientava a turma, colaborava, mas não gostava de disputar. E eu me lembro do meu primeiro dia de aula, Luiz Flávio Borges, quando o professor foi ao quadro negro e desenhou ficticiamente um horizonte e uma paisagem. E falou, a justiça é uma paisagem no horizonte do direito. E eu fiquei tão impressionado com aquilo que, no retorno, no ônibus para Belo Horizonte, eu falei, professor, se foi isso, o senhor está me levando a ter decepção com o curso que eu quero fazer. E ele falou, não, eu digo isso como força de expressão. A justiça tem que ter, tem que ser o horizonte na paisagem do direito, porque o destino final do direito é a pacificação social, que é o fazer a justiça. Que ano foi a formatura? Eu me formei em 1987, na década de 80. Em seguida, chegou a prestar o exame de ordem, para depois advogar um pouquinho? Na própria faculdade, eu prestei o exame de ordem, advoguei, fui advogado do Estado, em seguida eu fiz concurso para escrivão judicial, assumi, fiquei menos de dois anos, que logo em seguida, novamente, eu fui aprovado num outro concurso da magistratura e fui fazer a minha carreira. Naquele tempo tinha os dois anos obrigatórios para a magistratura? Naquela época, parece-me que era mais de dois anos, era três em Minas Gerais, e eu advoguei durante cinco anos, fiz advocacia pública e privada. Gostava de advogar? Eu gostava mais da advocacia pública do que da privada. Mas qual a matéria de sua preferência durante a faculdade? Na época, era o direito constitucional e o administrativo. E por uma coincidência do destino, eu fui para uma vara criminal, em Governador Valadares, e tive que assimilar o direito penal, e passei a vir, a enxergar o aspecto social também do direito penal, e me encantei com o direito penal e não saí mais. E me tornei professor de penal e processo penal. O que nós vamos falar daqui a pouquinho é que o desembargador tem uma carreira brilhante e conseguiu conciliar adequadamente a magistratura, o exercício de julgar o semelhante, que eu sempre insisto, é uma função quase divina do ser humano, com a arte de ensinar o magistério. Conciliar isto não é para qualquer um, e fazer com que aqueles que são os destinatários deste esforço recebam o melhor, e tudo feito com muito amor. Senão, não funciona. Quando o desembargador, à época, se forma, exerce cinco anos de advocacia, depois presta concurso, vai para a magistratura. Há este, digamos, este choque, entre aspas, entre o exercício da advocacia, que é o requerer, que é o pleitear, e depois sentar na outra cadeira, que é o decidir como isto se dá na sua vida. Olha, é muito diferente, e não é fácil, que é o que nós costumamos dizer em Minas Gerais. Para ser juiz, você precisa muito mais de serenidade, equilíbrio, preparo, do que do conhecimento jurídico em si. É claro que o conhecimento jurídico é fundamental, mas você se forja durante a vida. Agora, a sua postura de vida, ela muitas vezes vem do berço, vem da escola, do ambiente que você convive. E a magistratura, ela, na verdade, ela exige muita dedicação e muito sacrifício, que, às vezes, o indivíduo aí fora não sabe como que é a carreira de um magistrado, o quanto ele trabalha e o quanto ele precisa estudar para conseguir exercer bem a sua atividade. Na verdade, é um choque entre a advocacia e o exercício da judicatura. Mas é importante que todo juiz tenha passado pela advocacia para entender bem como que é a vida do advogado, para respeitar aquilo que o advogado faz, porque o advogado, quando ele vai até ao judiciário buscar um direito do seu cliente, é porque aquela é a última instância que ele tem para solucionar. Então, é uma atividade que exige muita serenidade, de muito equilíbrio. E eu, na verdade, quando fui para a magistratura, eu acabei retornando para o meu berço, porque eu comecei a trabalhar dentro de um fórum, vendo os juízes trabalhando, e encantado com aquilo. O doutor está casado, não é? Sim. Tem quantos filhos? Eu estou no mesmo casamento há 30 anos, sou um marido apaixonado com a minha esposa. Isso é bom. É bom que faça essa declaração no ar. Sim, claro. Nós somos juízes, nós temos sentimentos, temos família, aliás, é o que há de mais importante na vida das pessoas. E tenho dois filhos, o Tiago, com 25 anos, já é formado em Direito, e o Bruno, que tem 21 anos e que faz Direito. Essa pergunta eu sei a resposta, porque eu tenho quatro filhos, todos da área. Mas, para que a gente possa ouvir do nosso convidado, qual a satisfação de ter os dois filhos na mesma área, que cursaram Direito e, de certa forma, buscam no pai orientação, a experiência? O que você tem a dizer sobre isso? Eu, na verdade, não influenciei nenhum deles, porque o filho a gente cria para a vida. É verdade. Eles têm que escolher aquilo que vai realizá-los. E os dois escolheram a carreira jurídica, que é a carreira da minha esposa também. Ah, é? Ela é advogada? Ela hoje é registradora, mas já foi servidora, concursada do tribunal, já foi advogada. E quando a gente vê um filho espelhando no pai e na mãe, é sinal de que eles entendem que aquela é uma profissão importante para a vida deles. E é muito orgulho ver o filho se espelhando na gente. Que bom. A sua atividade também foi intensa como um dos dirigentes da categoria. Nós temos no Brasil, além dos tribunais, no exercício da judicatura, nós temos as entidades que congregam os magistrados, tanto nacionalmente, que é a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e nos seus estados respectivos, as associações estaduais. O desembargador Nelson fez carreira também na Associação dos Magistrados de Minas Gerais, a AMAGES, correto? Correto. Ocupou posições de diretoria e também a presidência da Associação Estadual. Como foi essa experiência de dirigir a classe no sentido, porque a associação passa a ter um papel fundamental nas lutas, nas conquistas para a própria categoria, não? Eu costumo dizer que as entidades associativas, a AMAGES e a AMB, elas são, na verdade, o braço político da magistratura. Porque elas, que quando vêem alguma possibilidade de retrocessos, elas que vão lutar. Quando vê algum ataque ao Estado de Direito, e atacando por vias oblíquas ou diretamente o magistrado, elas que agem. E eu fui presidente da Associação dos Magistrados Mineiros por três anos, onde realizamos um trabalho que me deu muita satisfação, e depois eu fui secretário-geral da AMB e fui vice-presidente e fui convidado novamente para ser vice-presidente. Portanto, eu tive um longo período na atuação associativa, que muito me realizou. Atualmente, desculpe, é vice-presidente da AMB, cuja presidência está com o nosso amigo, o doutor Jaime, que, inclusive, foi meu contemporâneo de faculdade aqui em São Paulo. É uma figura extraordinária. Para minha honra, eu sou vice-presidente da AMB, na gestão do nosso muito dinâmico e competente, combativo, Jaime de Oliveira, que nos lidera a todos. Hoje, a magistratura, ela passa por um quadrante histórico, digamos, diferente. É quase que, por conta das redes sociais, inclusive, quase tendo que justificar a sua atuação. Diferente da sua história, onde o poder judiciário, dentro da linha da tripartição dos poderes, tinha a sua atividade na estrutura do Estado, realizada quando provocado. Houve uma mudança histórica, até no eixo do poder, migrou esse interesse e esse poder efetivo do legislativo, do executivo, e voltou-se para o judiciário, exigindo mais do juiz, exigindo mais o poder judiciário, perante a sociedade que passa a cobrar mais, querer entender melhor isto. Como é que o desembargador vê esse momento diferente que a magistratura brasileira atravessa? É um desafio para a IMB, esse momento histórico? É para a IMB, para os tribunais e para todos nós magistrados. É bom, inicialmente, ressaltar que, a partir da Constituição de 88, que é a Constituição cidadã, foi proporcionado ao cidadão o direito ao acesso à justiça. E, com isso, nós tivemos os nossos tribunais recebendo avalanches de processos. A nossa cultura ainda é da litigiosidade. Nós temos que inverter esses papéis e começa essa inversão dentro das academias. E, obviamente, num determinado momento, focam sobre o executivo, num outro determinado momento, sobre o legislativo, e agora o judiciário. E isso incomoda profundamente, porque, no Estado de Direito, nós temos dois poderes que são ungidos pelo voto popular, que tem a legitimidade popular, que são eleitos, e nós temos um poder técnico, que é o judiciário, e que tem a sua legitimidade na Constituição, que o povo autorga ao legislador para fazê-la. Pois bem, o judiciário tem o seu papel como intérprete e aplicador da lei. E fez bem o legislador. Era necessário que fosse um técnico desvinculado de matizes político-partidárias para que tivesse a isenção necessária e a liberdade de julgar. E, muitas vezes, não há essa compreensão quando o magistrado, ele busca no regramento constitucional a base para as suas decisões. Porque, muitas vezes, o povo, motivado pela mídia, pelas redes sociais, não tem compreensão que a Constituição Federal, ela é o mandamento maior do nosso país. E, muitas vezes, um ministro do Supremo, quando aplica, e aplica corretamente, esse mandamento constitucional, ou o juiz de primeiro, ou o segundo grau, o aplica, muitas vezes, ele não é compreendido. Mas, é exatamente por isso que o legislador optou para que o juiz fosse essa figura técnica para ficar imune a pressões da mídia e a pressões do poder econômico. Portanto, o juiz, ele não tem que se comportar de acordo com apontamentos da mídia, nem pressão econômica ou política, porque ele é o árbitro que vai aplicar a legislação vigente. E o primeiro mandamento que o juiz deve ter como mandamento intangível é a Constituição da República. Nessa linha de raciocínio, me parece que fica bastante claro, e o nosso telespectador passa a entender isso de maneira simples, que esta perenidade na atuação do magistrado, que tem que estar isento de todas essas pressões, é que justifica a vitalicidade. Porque, tanto no executivo quanto no legislativo, nós temos as eleições periódicas. E o indivíduo eleito, logo depois, ele passa por mais um crivo eleitoral para ser reeleito ou não. Mas, este período em que ele exerce aquela função do Estado, ele o faz em nome do cidadão. diferente do juiz, que uma vez técnico aprovado no concurso, ele exercerá a sua atividade independente da vontade do cidadão, da vontade política da conjuntura, da vontade da mídia. os compromissos do magistrado são compromissos com a legislação, com a Constituição, de modo que isto dá a garantia de poder decidir de maneira isenta. Por isso, da vitalicidade, diferente do modelo americano, onde o juiz é eleito. Mas aí, as pressões políticas estão muito mais latentes naquele modelo. É verdade. E nós temos que evitar essas pressões políticas. A vitaliciedade, ela é fundamental para que não haja juízes de ocasião. Perfeito. Para que os juízes não se sintam pressionados para decidir de uma determinada forma. É aqui, no judiciário, onde o fraco e o forte se equilibram, se equiparam. E é importante que o modelo seja assim. E, dentre os predicamentos tem o da vitaliciedade, da inamovibilidade, também, para evitar ingerências políticas. Vamos só explicar para o nosso telespectador o que é isso, o que significa isso. A inamovibilidade, ela significa a não remoção, a não transferência do juiz ao prazer do governante. O juiz que escolhe quando ele quer ser promovido ou não, se ele quiser ficar uma vida inteira numa comarca, ele fica. E dá irredutibilidade dos seus vencimentos. E isso, na verdade, a irredutibilidade, é um predicamento intangível na medida em que o juiz tem uma série de limitações. A não ser mais um cargo de professor, ele não pode exercer uma outra profissão. Para que ele saiba que, na inatividade, ele terá as mesmas condições de vida para não se entusiasmar com outras situações, é que foi colocada como uma cláusula, como um predicamento para a magistratura e a irredutibilidade dos vencimentos também. Que, na verdade, essas garantias, elas se dirigem ao próprio cidadão. Sim. Para que o cidadão tenha os juízes isentos e imparciais. É essa compreensão que o cidadão precisa ter. vale dizer, se me permite, dizer que o juiz, ele continuará sendo juiz independente se a sua decisão agrada ou não quem quer que seja. Ele não pode ser transferido porque a sua decisão não agradou alguém. E ele não pode ter os seus vencimentos, a sua remuneração reduzida, muito menos por uma suposta punição porque julgou assim ou julgou assado. vale dizer, é proteger o juiz para que possa julgar de acordo com as provas, com a sua consciência e com a legislação independente das pressões. Essa é a beleza do nosso sistema e mais do que nunca na atual conjuntura nós precisamos repetir isso a demonstrar que às vezes não é porque o juiz não decidiu como um ou outro esperava ou pensa que ele pode ser classificado como um bom juiz ou um mau juiz. Ele é juiz. Lembrem-se todos que na maioria dos processos nós temos duas partes. Uma parte que defende o direito que entende ter e a outra que resiste àquele direito. E o juiz decidirá. Sempre que houver um vitorioso haverá alguém que perdeu a causa e nem por isto o sistema pode ser abalado. Porque essa é a regra do jogo constitucional, do jogo legal do nosso sistema democrático no Brasil. Correto, desembargador? Exatamente. E esse modelo é o modelo que mais traz segurança para o cidadão. Muito bem. Eu queria falar um pouquinho sobre um período de sua vida onde você foi juiz de vara de execução. O juiz de vara de execução é aquele que examina e julga as questões referentes ao homem depois de condenado. Tem o juiz de instrução, aquele juiz que decide a causa e que vai absolver ou condenar. Mas o juiz da vara de execuções ele cuida do homem depois de condenado. E aí, uma vez condenado, o objetivo é recuperar aquele homem, punindo, sem dúvida nenhuma, mas recuperar. Eu fui num período e eu tive muito contato e fui até aluno do professor saudoso Manuel Pedro Pimentel, uma referência para todos nós na área, humanista. E ele dizia que o juiz da vara de execuções precisa ser, dizia, evidentemente, de maneira figurada, que o juiz precisa ser mais humano do que os outros juízes. No fundo, ele estava dizendo que ele precisa ser mais sensível que todos os outros porque ele está resgatando aquele homem que está sendo punido. A sua experiência como juiz das execuções foi importante na sua carreira? Como foi esse momento? Ela foi muito importante assim como um juiz criminal, porque para ser juiz da execução penal e da própria vara criminal, o juiz ele precisa ter a verdadeira dimensão do direito penal. Se ele não tiver essa dimensão, nós corremos um risco enorme. E a execução penal é onde você executa o título que o Estado entrega contra um indivíduo que praticou um determinado delito. E, obviamente, a pena ela tem o seu caráter sancionatório, mas também tem o seu caráter ressocializador. E nós não podemos ficar apenas no punitivismo. Nós não temos pena de morte, não temos prisão perpétua. Um dia esse indivíduo vai retornar para a sociedade. E é bom que ele retorne melhor do que quando ele entrou. Por isso, a necessidade de se preocupar muito. mas com muito vigor da ressocialização do indivíduo. E é por isso que nós temos em Minas Gerais o modelo que surgiu aqui de APACS, que é um modelo vitorioso, surgiu aqui em São José dos Campos, com Mário Autoboni, mas que ganhou uma grande dimensão em Minas Gerais. Um modelo do qual eu participo há anos e que hoje nós temos 39 unidades no Estado e 3.500 recuperandos. Nesse modelo não existe polícia, os próprios recuperandos que cuidam das células, eles que levam o seu colega até a presença do juiz, eles que cuidam de toda a limpeza, cuidam da alimentação e têm uma rigidez de disciplina extraordinária. o índice de reincidência nesse modelo é de 7% a 15% no máximo, enquanto no convencional é de mais de 80%. E a reincidência do recuperando de APACS, ela é de delitos não violentos. E o custo desse recuperando é de 1.200 reais para o Estado na APACS, enquanto no sistema convencional em torno de 3.500 reais. ou seja, e lá nós temos ensinos profissionalizantes, inclusive cursos superiores. O indivíduo sai de lá com uma profissão. Aliás, na APACS de Itaúna, nós temos inclusive convênios com empresas fornecedoras da Fiat que o pessoal monta equipamentos da Fiat automóveis dentro do estabelecimento penal. Esse modelo APACS que nós vamos falar um pouco mais foi algo revolucionário nesta fase da execução penal. Impor uma punição ao homem e tentar concomitantemente resgatá-lo para que ele volte ao convívio social, esse é um desafio permanente da humanidade no sistema criminal, no sistema penal. E a APACS foi uma ideia surgida no interior daqui do Estado de São Paulo em São José dos Campos, uma experiência que tem mais de 30 anos. Idealizada, liderada por esta figura extraordinária que foi o nosso querido doutor Mário Ottoboni, era um homem de muita fé. Ele trazia inclusive esse viés de fé, de religião para a sua atividade, esse olhar diferente ao semelhante e junto com o desembargador Silvio Marques montaram o modelo APACS e que este modelo digamos repercutiu em todo o país. Eu quero ouvir o nosso desembargador sobre isso até porque hoje como presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais conhecendo APACS sendo entusiasta do modelo tem uma grande responsabilidade para que o modelo se amplie e consiga os seus objetivos. É por isso que eu vou pedir licença um minutinho para o nosso desembargador Nelson de Moraes presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais vamos fazer um brevíssimo intervalo e continuamos conversando sobre essas questões da justiça no Brasil não saiam daí até já estamos voltando com o nosso programa Data Vênia pela Rede TV recebendo hoje o desembargador Nelson Messias de Moraes presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais antes do nosso intervalo nós falávamos um pouquinho sobre o modelo APAC e o desembargador profundo conhecedor deste modelo entusiasta também recebeu em Minas Gerais recentemente vários governadores do Estado da região Sudeste Sul para mostrar o modelo APAC e o seu funcionamento eu queria que o nosso convidado falasse um pouquinho sobre esta grande difusão deste modelo que é uma das únicas alternativas eficazes que o mundo conhece nessa fase de execução penal não pensa assim também desembargador e é bom ressaltar que isso não significa impunidade ao contrário ele é complementar ao modelo tradicional porque recuperando para ir para APAC ele já tem que ter cumprido uma parte sua pena no modelo tradicional e demonstrar que tem condições de partir para este novo modelo onde tem celas também à noite eles são recolhidos na cela trabalham o dia todo tem atividades todos trabalham todos não fica um sequer sem trabalhar e a disciplina é até mais rígida do que no sistema convencional porque qualquer deslize ele pode ser desligado daquele modelo onde há um tratamento mais humano um tratamento mais solidário e um ambiente com mais leveza do que no sistema convencional e recentemente como você bem disse nós recebemos os governadores do sul e do sudeste do país na APAC de Santa Luzia e eles ficaram impressionados com o modelo porque quem não conhece não acredita e é bom que se ressalte que esse modelo só funciona se tiver a participação da sociedade da comunidade da família do recuperando e do próprio recuperando e também do estado poder judiciário ministério público poder executivo e da advocacia seja a defensoria pública ou do advogado particular porque se não tiver esse corpo funcionando não vai funcionar e não é um modelo que vem de cima para baixo é um modelo que tem que surgir na comunidade por isso mesmo nós temos um programa chamado programa novos rumos dentro do tribunal do qual já fui coordenador que temos juízes sensíveis muito preparados para efetivamente administrar essa esse modelo junto com a FEBAC que é a fraternidade brasileira de assistência ao condenado dirigida por um dos maiores humanistas desse país que é o Valdeci ele é um verdadeiro apóstolo ele vai para o Brasil inteiro cuidar de APAC humanizar as prisões recuperar presos isso é importante para a sociedade porque aquele indivíduo vai voltar para o meio social de onde ele veio e ele já volta com uma profissão já volta de uma forma mais leve e mais tranquilo para conviver no seu meio e muitas vezes ele até constitui família dentro desse modelo eu gostaria até de contar um caso de um que chamava José de Jesus ele tinha mais de 100 anos de condenação e já tinha empreendido mais de 20 fugas no sistema convencional e lá em Itaúna ele cometeu um delito foi condenado num determinado dia o Paulo Carvalho que é um dos grandes precursores desse sistema juiz de Itaúna foi procurado por ele ele pedindo para ir para o modelo e ele prometeu que estava preparado e no estabelecimento disseram que ele tinha condições três anos depois o tribunal mandou gravar um vídeo e o ouviu indagou a ele se ele realmente tinha empreendido mais de 20 fugas e o tempo de condenação ele falou é verdade ele falou porque que aqui você está três anos e não fugiu ele falou porque do amor ninguém foge e quando ele terminou de cumprir a pena ele pediu para ser um voluntário ele morreu como voluntário da APAC de Itaúna imagina aquele bandido da luz vermelha se ele tivesse tido uma oportunidade dessas existem aqueles que não se amoldam a esse sistema mas obviamente alguns não sei nem se expandir da luz vermelha se amoldaria mas este por exemplo com mais de 100 anos de condenação ele conseguiu captar os paradigmas desse modelo de cumprimento de pena e foi um grande precursor ele viajava para o Brasil inteiro ajudando a montar a APAC para o estado inteiro levando o seu depoimento existem algumas características que sempre me chamaram atenção desde o início da experiência a primeira delas é que esses reeducandos quando eles se tornam os egressos quando eles cumprem a sua pena e voltam para a sociedade o desembargador já registrou aqui os índices de reincidência são muito baixos mas não não é só isto ele não se desliga do sistema dada aquela condição que o transforma ou modifica e o recupera ele passa a ser um defensor do sistema um colaborador propagador um voluntário para propagar aquela aquele benefício que ele teve em se transformar em se recuperar para que isto chegue a outras pessoas eventualmente condenadas isso foi uma característica que sempre me chamou muito a atenção no modelo APAC e a outra é esse comprometimento da sociedade historicamente até um autor que diz que os muros da prisão no fundo no fundo é para que a sociedade não fique olhando o que acontece lá dentro uma vez depositado o homem lá para cumprir sua pena a sociedade não quer saber mas precisa saber porque como o desembargador falou mais cedo ou mais tarde esse homem volta é nesse contexto que o tratamento dado a este homem que está sendo recuperado cumprindo a sua pena no modelo APAC é totalmente diferenciado o desembargador disse uma frase na expressão máxima de que ninguém como é ninguém foge do amor ninguém foge veja que na interpretação desse indivíduo que ele tinha lá não era só punição mas era um viés de amor de recuperação isso é fundamental e nós não vemos na história da humanidade e nem no mundo hoje modelos que sejam semelhantes a APAC no que diz respeito a recuperar o homem essa é uma das únicas oportunidades que temos não é isso? aliás o único modelo eficiente que eu conheço é como você mesmo disse Luiz Flávio você muda o dogma daquele indivíduo o dogma dele passa a ser outro eu quero ser um homem de bem hoje eu sou um homem de bem hoje eu tenho a minha família hoje eu tenho o meu trabalho eu tenho a minha profissão e eu quero que outros que passaram pelo mesmo que eu passei num sistema prisional perverso desumano não passe por isso eu quero ajudar a recuperar outros assim como eu fui recuperado é o que a gente mais ouve dessas pessoas eu tenho uma passagem na década de 90 eu fui a Juazeiro do Norte visitar uma unidade prisional e os presos trabalhavam com ouro tinham curso de oríveis e faziam joias e eu fui fazer uma brincadeira com um deles e perguntei escuta aqui dentro não some um pouquinho de ouro e tal ele falou doutor o crime e o criminoso ficaram lá fora aqui dentro quem está é o homem se recuperando aliás esse é um dos dogmas do sistema apaquiano exatamente o criminoso fica lá fora o homem aqui dentro essa coisa da apaque ela precisa ser mais difundida e precisa contaminar o sistema porque as unidades oficiais estatais estão superlotadas províscuas muitas vezes as facções criminosas comandam o sistema e o estado precisa voltar a ter esse controle com o objetivo de punir e de recuperar eu faço esse registro intensamente porque também sou entusiasta como nosso entrevistado do modelo APAC que precisa inspirar esses governadores e o resultado da visita foi positiva desses governadores a unidade de a unidade de Santa Luzia foi absolutamente positiva os governadores saíram impressionados com o que viram quando eles chegaram e viram que os próprios recuperandos que tomam conta da chave da cela aliás nesse modelo existe um conselho de sinceridade e solidariedade entre eles aqueles mais antigos e que já incorporaram já introjetaram o modelo quando há um pequeno deslize eles se reúnem fazem reflexão com aquele indivíduo e dependendo da situação já leva para o juiz e fala olha esse não tem condições porque ele contamina o sistema então é um sistema absolutamente eficiente e algo muito interessante Luiz Flávio que nós temos a mania de jogar tudo para a responsabilidade do Estado é necessário que a sociedade civil organizada participe participe dessas mudanças e nesse caso a presença da comunidade e da própria família do recuperando elas são fundamentais para o sucesso o nosso convidado é um especialista na área de penal e processo penal depois da faculdade fez pós-graduação e num dado momento começou a ensinar começou a lecionar eu lhe pergunto como foi o surgimento desta vocação que é sempre paixão para quem ensina quando aconteceu isto eu na verdade Luiz Flávio houve um fato curioso na minha vida que minha mulher depois de formada em comunicação antes de fazer direito ela resolveu fazer pedagogia e eu ainda gay que nós ainda não tínhamos filhos eu terei que levar você e buscar todos os dias ela falou sim e eu resolvi fazer pedagogia um dos cursos mais lindos que eu fiz e interessante que dentro desse curso eu aprendi a diferença entre o professor e o educador que eu na época li em um livro que o professor é aquele que ensina num banco de areia o indivíduo aprender a nadar e o educador é aquele que ensina a nadar com as ondas das águas então eu achei isso extraordinário adorei o curso de pedagogia e num determinado momento fui convidado para lecionar na faculdade depois fui lecionar na pós-graduação e eu lecionava a matéria de penal e processo penal eu acho que partilhar eu entendo que partilhar o pouco do que a gente sabe chega a ser até um ato cristão é extraordinariamente importante você dividir um pouco daquilo que você aprendeu e a gente você é professor e sabe disso às vezes a gente aprende mais do que ensina na sala de aula é uma experiência extraordinária e depois eu fui lecionar na escola judicial onde eu fiquei por mais de 16 anos que é a escola de formação de magistrados onde eu fiquei por mais de 16 anos e mais de 500 magistrados passaram pelas minhas mãos beleza então é uma experiência que eu levo para a vida é uma experiência riquíssima essa de lecionar continua lecionando agora na condição de presidente do tribunal eu não tenho mais condições de exercer essas atividades até fiz todas as disciplinas de mestrado já em Lisboa e agora o doutorado eu dei uma paralisada exatamente para administrar o tribunal e mudar paradigmas mas terminando o período da presidência volta a sala de aula retorno com certeza e veja bem mudar paradigmas é algo que realiza muito a gente e no nosso tribunal nós que pegamos com 12% de processo judicial eletrônico em um ano e dois meses nós vamos atingir 100% vamos eliminar vamos atingir o paradigma da eliminação de papéis e nós montamos um modelo um programa que se chama pontualidade para atender aquelas comarcas que estão com demandas represadas onde eu convoquei juízos cooperadores e montei um grupo de assessores que com dois juízos cooperadores e vinte e poucos assessores nós estamos conseguindo prolatar de mil e quinhentos a duas mil sentenças por mês e estamos fazendo a jurisdição virtual naquelas comarcas pequenas onde não tem juiz invertemos o processo judicial eletrônico e mandamos implantar nessas comarcas todas as medidas urgentes a um juiz cooperador em Belo Horizonte para algumas já estamos ampliando que ele decide via online virtual jurisdição virtual que nós estamos chamando obviamente aquela jurisdição que depende da presença do magistrado vai um magistrado da região mas alivia muito a jurisdição naquela comarca um dos desafios isso eu tenho conversado com vários presidentes de tribunais no país como um todo um dos desafios é a questão orçamentária há muito a se fazer mas há pouco recurso para fazer tudo o que precisa ser feito e aí a criatividade passa a ser o mecanismo para compensar essa carência orçamentária e dentro dentro dessa linha de criatividade é a busca incessante por soluções de conflito que não pelo processo os meios alternativos como é que o desembargador vê essa questão dos mecanismos alternativos de solução de conflito com muito bons olhos até aqui hoje eu já disse que é preciso mudar essa esse comportamento da litigiosidade essa cultura em Minas Gerais nós temos os sejusques que estão em todas as comarcas que fazem as conciliações e temos também o PAP que é o posto de atendimento pré-processual que nós estamos tentando montar nas universidades porque é a partir da academia que a gente começa a mudar a cultura e em Minas Gerais nós criamos um programa para resolver questões fundiárias urbanas que recentemente nós resolvemos o maior conflito fundiário urbano da América Latina que atingiu quase 15 mil pessoas e mais de 8 mil famílias foi solucionado o governo do estado obviamente entrou e o tribunal teve um papel preponderante para que esse conflito fosse solucionado que é do Isidora que eu tenho certeza que seria um problema social enorme e não sei as consequências de uma reintegração de posse num lugar onde mais de 15 mil pessoas seriam atingidas como presidente do tribunal de justiça de Minas Gerais nós não poderíamos deixar de abordar a questão de Brumadinho foi um desastre gigantesco as mortes o drama humano e eu pergunto qual a participação a colaboração direta do tribunal de justiça nesse episódio presidente no sábado mesmo eu convoquei a minha equipe esse acidente ocorreu numa sexta-feira à tarde no sábado nos reunimos e fomos dar todo o suporte aos magistrados da comarca sempre com aquele paradigma não é preciso de usar holofotes para mostrar o que estamos fazendo os juízes agiram de uma forma muito serena e muito correta o tribunal ele deu todo o suporte necessário tanto é que na mesma semana nós implantamos o processo judicial eletrônico como os servidores ainda não estavam treinados nós montamos uma secretaria virtual para atender essas demandas e agora nós já estamos em fase de treinamento de servidores que já serão feitas já serão feitos esses trabalhos em loco e tomamos uma série de medidas que elas realmente é colocaram o judiciário no seu verdadeiro papel mas sem holofotes cumprimos a nossa missão é um desastre terrível que foi terrível para todos nós muito doloroso que as empresas aprendam com esse desastre porque muitas famílias tiveram seus entes queridos com as vidas ceifadas o poder econômico não pode sobrepor a vida humana não pode sobrepor ao meio ambiente mas é necessário que tenhamos equilíbrio tenhamos equilíbrio nesse momento porque o desenvolvimento econômico ele é importante mas deve vir de uma forma sustentável e também a preservação das vidas e do meio ambiente é nesse contexto do equilíbrio e da participação como um objetivo comum eu tenho notícia da sua atenção do seu respeito à advocacia e à ordem dos advogados do Brasil durante a sua presidência há um alinhamento com o Ministério Público e com a OAB para buscar resultados diretamente ao cidadão e esse momento de preconizar e de enaltecer a cidadania na sua gestão como é que o presidente do Tribunal de Justiça de um Estado da importância e do tamanho de Minas Gerais tem somado esforços celebrando o que meu pai dizia a família forense os juízes os advogados promotores para olhar diferentemente protegendo o cidadão olha você disse da nossa boa relação com a OAB não poderia ser diferente todos nós temos origem na advocacia todos nós somos formados em direito e a advocacia e a OAB sobretudo ela é fundamental para a cidadania ela teve uma participação extraordinariamente importante para a restauração do Estado de Direito e as relações elas têm que se pautar por essa delicadeza de respeito entre as instituições assim como há em relação ao Ministério Público a Defensoria e outras instituições só assim podemos em conjunto promover a cidadania e a promoção da cidadania é um papel que cabe a todos nós cabe ao OAB cabe ao Ministério Público a Defensoria a Advocacia enfim ela traz a pacificação social Presidente falávamos há pouco antes do início do programa mas eu não queria fazer esse programa com um mineiro sem lembrar de uma figura extraordinária que com quem eu trabalhei no Ministério da Justiça na década de 90 e marcou a minha trajetória como advogado e como professor que é o querido professor saudoso professor Ariosvaldo Campos Pires e o presidente o conheceu não? o conheci uma das figuras mais extraordinárias que eu conheci na advocacia aliás dizem que unanimidade é muito difícil o professor Ariosvaldo era uma unanimidade além da bagagem jurídica ele era um ser humano incomparável e um homem com uma postura ética irretocável foi um grande cidadão além de um grande advogado um modelo permanente para todos nós meu querido presidente desembargador Nelson de Moraes nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa o tempo voa quando nós estamos com convidados tão ilustres e com tanto conteúdo para nos passar e falar a todos os nossos telespectadores especialmente aos jovens desse país e no finalzinho do programa temos dois minutinhos só para fazer é um bate-bola um ping-pong que nós denominamos tirando a toga eu queria perguntar rapidamente se o desembargador tem um time do coração tenho dois eu tenho o Mamorella de Patos de Minas e tenho o Cruzeiro Esporte Clube do qual eu sou inclusive conselheiro e tive o privilégio de receber o Raposão de Ouro no meu gabinete recentemente recebi o presidente do Cruzeiro e ele me surpreendeu com o Raposão de Ouro quando ele me disse que o último que tinha sido conferido a alguém teria sido há dez anos atrás isso me emocionou profundamente que você sabe muito bem futebol é paixão é paixão é verdade o presidente sabe cozinhar cozinha alguma coisa sei nunca tive aula de culinária mas depois te mostro fotografia dos meus pratos ali no particular adoro cozinha quando eu estou em casa às vezes fim de semana e eu gosto de cozinhar para a família música tem uma preferência gosta de música e gênero musical preferido qual seria? eu gosto muito de música clássica e gosto muito de MPB pratica algum esporte? já pratiquei judô judô? chegou aqui faixa? aí eu cheguei na faixa máxima mas hoje se eu voltar com certeza serei faixa branca ou encolou tem algum hobby presidente? tenho eu gosto muito de às vezes quando eu estou em casa tirar todos os vinhos da prateleira conferir e gosto muito obviamente de frequentar o mercado central aos finais de semana e de leitura eu sou apaixonado com biografias tem um livro que mereça registro? olha eu posso dizer que é o meu paradigma em termos de chefe de estado o Winston Churchill a última biografia autorizada dele em dois volumes que mostra desde a infância até os seus últimos dias muito bem nós estamos no último segundo do programa mas eu não poderia dispensar a presença do nosso convidado de extrair uma mensagem rápida direta aos jovens brasileiros que estão nos ouvindo eu gostaria aqui de dizer o que disse Dom Pedro Casaldáliga que as nossas causas são mais importantes do que a nossa própria vida pois são as nossas causas que dão sentido a nossa vida e é necessário que cada jovem tenha uma causa e que essa causa seja a favor do ser humano e da cidadania muito bem este é o Data Vênia pela Rede TV feito pra você hoje recebemos o desembargador Nelson Messias de Moraes presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais advogado ilustre magistrado dirigente classista da magistratura pela EMB e mais do que isso um humanista e um grande professor de direito quero agradecer a sua audiência e convidá-lo para que esteja conosco daqui a 15 dias no próximo Data V até lá o que o mundo em o o o Legenda Adriana Zanotto